Boa noite. Olá, boa noite. Sob pressão, o STF não faz reunião para discutir prisão em segunda instância. O ministro Fachin rejeita recursos sobre o tema. A medida poderia beneficiar Lula. Procuradora-geral da República, Raquel Dodd, inclui delação de doleiro em inquérito em que investiga Temer. O presidente afirma que intervenção no Rio terá verba de um bilhão de reais. O comandante do exército diz que está preocupado com a situação no estado e que não vê solução a curto prazo. Testemunhas prestam depoimento no caso da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Borges. Prefeito João Dória do PSDB vira réu por improbidade administrativa. Justiça proibiu o Tucano de usar a marca SP Cidade Limpa. Após forte chuva, um muro desaba e mata uma mulher na zona norte da cidade. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Sete dias após o assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes, grupos de manifestantes fizeram um ato agora à noite aqui na Avenida Paulista. O ato aqui no Vão Livre do Márcio foi organizado pelo PSOL, pela Frente Povo Sem Medo e por outros movimentos sociais e culturais em homenagem à memória de Marielle. Mas não só. Segundo os organizadores, essa manifestação expressa a vontade de dar continuidade ao trabalho da vereadora nas causas sociais. E ainda é contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, a militarização do Estado e o genocídio da juventude negra. E uma outra homenagem à vereadora tem chamado a atenção dos paulistanos na zona oeste de São Paulo. O grupo de artistas fez um painel com fotografias dela na escadaria da rua Cristiano Viana, em Pinheiros. Além da fotografia, há outros cartazes com frases de protesto e homenagens. A mulher da vereadora Marielle Franco, arquiteta Mônica Benício, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Uma assessora do PSOL também falou com os investigadores hoje. O objetivo dos depoimentos é colher elementos que ajudem a esclarecer as mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes. A polícia também está levantando dados de carros roubados nas últimas semanas. Em outra frente, os investigadores trabalham no rastreamento de câmeras, apesar de já saberem que nenhuma registrou o momento dos tiros. No trajeto, provavelmente percorrido pelo carro da vereadora, estão instaladas 26 antenas de 5 operadoras de telefonia. Mais de 200 mil celulares estavam na área no momento do crime. Mesmo que os criminosos tenham destruído os aparelhos que usavam, é possível conseguir o registro dos celulares que ficaram parados na rua, em que Marielle participava de um debate pouco antes de ser assassinada. A morte de Marielle continua repercutindo no mundo. A capa de hoje do jornal americano Washington Post trouxe uma foto dos protestos contra o crime e outra imagem do rosto de Marielle. A manchete era, de vereadora do Rio a um símbolo global. A reportagem destacou a atuação da vereadora em questões raciais e afirmou que a morte dela pode ser um motor para o crescimento do movimento negro no Brasil. Na ONU, mais de 100 entidades nacionais e internacionais se uniram para denunciar o Estado brasileiro e pedir que as investigações sobre o crime sejam independentes. O Itamaraty diz que o governo está comprometido em investigar o caso e levar os autores diante da justiça. Para o Ministério, o assassinato da vereadora é um atentado contra a democracia e Estado de Direito. E uma outra vereadora do PSOL, Talíria Petroni, recebeu várias ameaças de morte por telefone pelas redes sociais. A parlamentar foi a mais votada para a Câmara Municipal de Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro. Os episódios ocorreram em novembro do ano passado e foram denunciados à polícia. Ainda não houve desdobramentos. Talíria era amiga de Marielle e considerada a sucessora natural dela dentro do partido. O corredor do Conselho Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, decidiu investigar a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela é acusada pelo PSOL e pela Associação Brasileira de Juristas para a Democracia de publicar calúnias em redes sociais contra a vereadora assassinada no Rio, além de fazer críticas a pessoas com síndrome de Down. A partir da abertura do processo, o CNJ abre prazo para que a desembargadora apresente a defesa dela sobre os dois casos. O comandante do Exército diz que está preocupado com a situação no Rio e que não vê solução a curto prazo. O presidente Michel Temer confirmou verba de um bilhão de reais para o Estado. Ontem o governo tinha anunciado que a verba seria em torno de 800 milhões de reais. Hoje o presidente Temer não disse se o repasse seria feito diretamente ao governo do Rio ou ao Exército, que comanda a intervenção. Nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado para o Rio de Janeiro um bilhão. O valor é bem menor do que o pedido pelo interventor federal. O general Braga Neto disse que seriam necessários 3 bilhões e 100 milhões de reais para cobrir dívidas com fornecedores e colocar em dia os salários na área de segurança pública. E hoje, durante um evento do BNDES, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, declarou que está muito preocupado com a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ele afirmou que as soluções para a violência generalizada no Estado são de muito longo prazo. Segundo a maior autoridade do Exército brasileiro, a violência tem raízes históricas e é resultado de décadas de omissão. Vilas Boas enfatizou ainda que o interventor federal Braga Neto está sendo cauteloso para não gerar expectativas. O general disse que o sistema penitenciário do Rio é o maior motivo de preocupação das autoridades no Estado. Foi aberto hoje ao público o espaço Memória Carandiru. Um museu na Zona Norte, onde funcionava o maior presídio da América Latina, retrata como era o cotidiano dos presos. Na vitrine, parte do arsenal clandestino recolhido nas celas durante as revistas. Do teto caem as chamadas Terezas, cordas feitas de pano e trapos usadas para tentar escapar das grades. Também os uniformes dos times de futebol e a enorme panela de pressão da cozinha do presídio. O memorial reúne partes do cotidiano dos homens que viveram encarcerados no antigo Carandiru. O que aqui você vê não é a parte sombria, é a parte da sobrevivência, fazendo a vida possível através do que estava à disposição. O acervo foi organizado por professores e alunos do curso técnico de museologia, instalado onde funcionava a enfermaria do presídio. A gente percebe aqui, olha, a estrutura original do antigo pavilhão 4. Bem, nesta área, além do atendimento médico, eram mantidos os presos que eram ameaçados de morte em outros pavilhões e também as transexuais. Eu acho que é único, né, porque a gente tem um museu penitenciário que trata a vivência do preso no sistema prisional. São dados que a gente não tem muito. A gente tem os dados de uma vivência. O complexo penal começou a ser desativado depois do massacre em 1992. 111 presos foram mortos depois que a polícia invadiu o presídio durante uma rebelião. A penitenciária foi implodida em 2002 para dar lugar ao Parque da Juventude e a um espaço destinado à cultura e às letras. E a Biblioteca de São Paulo, inaugurada em 2010, acaba de ser indicada a um prêmio internacional. Concorre na categoria Biblioteca do Ano, ao lado de instituições da Dinamarca, Noruega e Letônia. A Biblioteca não é mais apenas um lugar de acesso, mas é um lugar de acesso, de discussão, de criação. É uma praça cultural em que as pessoas vêm se encontrar e vêm trocar culturas, trocar discursos e tal. A Prefeitura de São Paulo vai reabrir no dia 30 de março 27 parques da zona norte-sul da capital, que ficaram fechados desde outubro devido ao risco de contaminação pela febre amarela. A decisão foi tomada após a Secretaria de Saúde atingir quase metade da meta de imunização contra a doença na cidade. Ainda assim, é recomendado que as pessoas só frequentem os parques após se vacinarem e que esperem no mínimo 10 dias para as visitas. Apenas o Parque do Carmo, na Zona Leste, vai continuar fechado sem previsão de reabertura. No primeiro dia de outono, São Paulo viveu uma tarde de caos por conta da forte chuva que caiu sobre a cidade. Diversas ruas e avenidas ficaram alagadas. Muitas árvores caíram, uma idosa e um bebê morreram. Até o começo desta noite, todas as regiões de São Paulo estavam sob estado de atenção para alagamentos. No auge das chuvas desta tarde, foram 38 pontos de alagamento, sendo 27 deles intransitáveis. Várias ruas ficaram alagadas, a água subiu muito rapidamente e o motorista precisou ter muita atenção para circular. A situação foi mais crítica no Ipiranga e no Mboimirim, onde dois córregos transbordaram. Bem, segundo os bombeiros, a capital registrou hoje 40 quedas de árvores. A corporação recebeu 25 chamados no total, sendo que um deles teve um desfecho triste. Uma mulher morreu no bairro do Limão, na Zona Norte. Ela estava em casa quando começou a chover forte. Segundo os bombeiros, uma parte do muro da casa dela desabou e, na correria, devido ao susto, provavelmente, ela acabou tendo uma parada cardíaca. Alguns trechos dos trens da CPTM ficaram bloqueados por causa dos alagamentos e a SP Trans colocou 58 ônibus extras do sistema Paese para ajudar os passageiros. A cidade de São Paulo fechou a estação mais quente do ano com recorde de calor. Essa última madrugada foi a mais abafada do ano, com 22 graus. Então, vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A previsão é de chuvas a qualquer hora, mas o alerta para temporais com potencial para enxurradas e inundações vale principalmente entre a tarde e a noitinha. Olha só, amanhã, tempo fechado com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Aí, na quinta-feira, refresca um pouquinho, máxima de 26 e, na sexta-feira, as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus e a chuva diminui um pouquinho por aqui. O Brasil deu hoje as boas-vindas ao outono com muita chuva e a estação, conhecida como a mais seca do calendário, deve ser mais úmida este ano. Foi no clima mais clichê possível, do jeitinho da música. As águas de março fechando o verão e quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, tarde demais, porque a 1h14 da tarde foi hora de dizer adeus para a estação mais quente do ano. Foi uma saída molhada para um verão bem seco. Aliás, o mais seco que a Prefeitura de São Paulo conseguiu registrar na série histórica. Ou seja, choveu menos do que nos verões dos últimos 15 anos. Em compensação, hoje, que adeus, hein? O outono vai refrescar muito esse calorão que está para a gente. Oi, outono! 1h15 da tarde e estamos oficialmente na estação mais fresca do ano. Só que, na prática, não espere que aqueles dias com jeitão de verão, quentes, abafados e chuvosos, desapareçam de vez. Aliás, estamos já no outono e, olha só, 30 graus. Está muito quente. Não é confusão, não. É que é assim mesmo. O começo do outono tem mais essa característica bipolar. Você já pode ter, por exemplo, algumas madrugadas, começo de manhã, até friozinho mesmo, e ainda as tardes quentes. Só que esse ano, o nosso começo de outono, ele vai ser todo meio mais quentinho, sabe? A meteorologista Josélia Pegorim também traz boas notícias. Sabe aquele pessoal que vai parar no médico com problemas respiratórios porque o ar fica muito seco? Então, isso vai demorar um pouco mais para acontecer. E por quê? Porque o nosso outono será mais úmido e menos frio. A tendência é que a gente tenha um pouco mais de chuva do que o normal. Então, esse ano, esses eventos de ar muito seco prolongados, eles vão demorar para acontecer. Talvez, realmente, só fiquem para o inverno e não para o outono. Mas a paisagem, ah, essa paisagem, as folhas caindo, o ambiente mais fresquinho. Mas, por enquanto, olha, não esquece, não. Leva o guarda-chuva, tá? Leva o guarda-chuva, tá? A procuradoria-geral da República pediu mais 60 dias para investigar o senador Aécio Neves do PSDB. O delegado que investiga o Tucano reclamou da demora do Ministério Público para fechar delação de empreiteiro que teria informações contra o senador mineiro. Neste inquérito, Aécio Neves é acusado de receber 50 milhões de reais em propina das obras da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira. Repasses foram identificados em contas do exterior de pessoas ligadas ao senador. Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, é apontado por delatores da empreiteira como responsável por acertar os pagamentos ilícitos ao Tucano. Executivos da Odebrecht também já tinham confirmado a denúncia. Andrade tenta fechar um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República, que está parado na mesa de Raquel Dodge. A investigação sobre Aécio foi aberta no ano passado e a Polícia Federal já ouviu várias pessoas, entre elas o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e executivos da Andrade Gutierrez. O delegado que chefia a investigação, Bernardo Guidale Amaral, quer ouvir Sérgio Andrade, mas como o empreiteiro não assinou a delação, ele poderia não contar o que sabe. O delegado reclamou da demora do fechamento do acordo e disse que isto atrapalha as investigações sobre o senador do PSDB. Aécio Neves nega o recebimento de propina. O Tucano disse que todas as doações foram registradas na Justiça Eleitoral. Reunião informal no Supremo sobre mudança na prisão em segunda instância não ocorreu. E o ministro Edson Fachin rejeitou um recurso sobre a medida que poderia favorecer o ex-presidente Lula. A reunião informal seria no fim da tarde, mas não aconteceu. Alguns ministros disseram que não foram convidados. Ontem, a presidente da corte disse que o encontro ocorreria a pedido do ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF. Carmen Lúcia esperava que o decano convidasse os demais ministros, o que também não ocorreu. Questionado sobre o assunto, Celso de Mello disse que a reunião era para evitar que a presidente passasse por um constrangimento inédito no plenário, sendo cobrada para colocar em julgamento as ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância. A medida poderia favorecer o ex-presidente Lula. Carmen Lúcia resiste em pautar. Ela diz que o assunto já está pacificado na corte e que discutir agora seria apequenar o Supremo. Alguns ministros criticaram publicamente a colega. Para Marco Aurélio, se existem duas ações sobre o assunto esperando o julgamento, como é que o tema está pacificado? Hoje, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, rejeitou um recurso sobre prisão em segunda instância. Ele considerou que o pedido para analisar o atual entendimento deverá ser discutido em novo julgamento das ações de mérito. O tema não tem data para entrar em pauta, depende de uma decisão de Carmen Lúcia. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, diante da resistência de Carmen Lúcia em pautar as ações que tratam de prisão em segunda instância, o ministro Marco Aurélio Melo vai levar o tema direto para o plenário da corte. Com a decisão, o STF deve decidir sobre a polêmica. O magistrado deve apresentar a questão de ordem na sessão de amanhã. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. O Supremo Tribunal Federal virou um teatro. Nele, arma-se uma nova encenação. Carmen Lúcia, presidente da corte, ainda resiste, mas formou-se um sólido bloco de ministros a favor da rediscussão da regra que permitiu a prisão de condenados na segunda instância do judiciário. Há duas ações tratando do tema. Alega-se que são genéricas, meia-verdade. As ações, de fato, não tratam de nenhum caso específico, mas deseja-se julgá-las para chegar a um resultado bem concreto, livrar Lula da cadeia. Celso de Melo, o ministro mais antigo, decano do Supremo, foi guindado à condição de líder do bloco que defende a política de celas abertas. Para atenuar a desmoralização, nenhum ministro do lado contrário se anima a gritar incêndio dentro do teatro em que se converteu o Supremo. Mas a pressão para livrar Lula do constrangimento de ser preso torna inevitável gritar teatro dentro do incêndio. Para salvar Lula, o Supremo Tribunal Federal cogita matar sua supremacia. A Suprema Corte entrou em processo de autocombustão. Boa noite. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, decidiu incluir um depoimento do doleiro Lúcio Funaro no inquérito que investiga o presidente Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco dentro da Operação Lava Jato. A ação foi autorizada pelo ministro Edson Fachin do Supremo, relator da Lava Jato no STF. O depoimento de Funaro trata da relação do doleiro com políticos do MDB. A assessoria da presidência disse que não vai comentar o caso. A defesa de Moreira Franco afirma que o ministro já esclareceu que não tem relação com o Funaro. O advogado de Eliseu Padilha disse que não existe participação do cliente nos fatos investigados pela Lava Jato. O ex-vice-presidente da construtora Camargo Correia, Eduardo Leite, teve a prisão preventiva decretada pela 5ª Vara Criminal de São Paulo. Eduardo Leite foi preso em 2014 e delatou à Força-Tarefa da Lava Jato que a Camargo Correia pagou R$ 110 milhões em propinas por contratos da Petrobras entre 2007 e 2012. Com a delação, ele teve a pena de 15 anos de prisão convertida em serviços comunitários, precedido de regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Porém, os extratos de localização da tornozeleira do ex-vice-presidente da Camargo Correia mostraram que ele esteve apenas cinco vezes no local onde deveria prestar os serviços comunitários. Ao decretar a prisão de Eduardo Leite novamente, o juiz da 5ª Vara Criminal de São Paulo alega que ele não está cumprindo os termos do acordo com a Justiça. Leite foi condenado por corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro, mas passou apenas quatro meses na Polícia Federal em Curitiba devido à celebração do acordo de delação premiada. Sócio da construtora Engevix, o empresário Gerson Almada se entregou hoje à Polícia Federal. Com um capuz para esconder o rosto, Gerson Almada chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba ao lado da advogada. O sócio da Engevix teve a ordem de prisão expedida ontem depois de ser condenado em segunda instância a 34 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A prisão de Almada foi determinada depois do fim de todos os recursos da defesa no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, onde os apelos finais do ex-presidente Lula também aguardam julgamento dos desembargadores da oitava turma. O sócio da Engevix deve cumprir pena no presídio de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde também estão presos Sérgio Cabral e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Depois da morte de um brasileiro envolvendo venezuelanos em Roraima, moradores expulsaram imigrantes de um abrigo improvisado no município de Mucajaí, a 50 quilômetros da capital Boa Vista. Mais de 300 pessoas invadiram uma escola, onde funcionava o abrigo para cerca de 50 famílias venezuelanas. Eles jogaram móveis, roupas e objetos na rua e atcharam fogo. Além de deixar a moradia improvisada, os imigrantes, entre eles mulheres e crianças, também foram expulsos da cidade. Segundo a polícia militar, não houve registro de mortos ou feridos durante a confusão. A estimativa é de que mais de 40 mil venezuelanos tenham chegado a Roraima depois da crise econômica na Venezuela, o que representa 10% da população do estado. Em fevereiro, dois incêndios com três dias de diferença em Boa Vista deixaram cinco venezuelanos feridos. A polícia prendeu outro imigrante da Guiana, que confessou os crimes e disse ter agido por vingança depois de desentendimentos com venezuelanos. Hoje, o presidente Michel Temer, do MDB, junto com o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que está em visita oficial ao Brasil, disse que a imigração de venezuelanos perturba os países da América Latina. Este êxodo venezuelano para o Brasil e para a Colômbia perturba os países da América Latina. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Em grave crise política, econômica e social, o governo da Venezuela deixou de pagar 901 milhões de reais de uma parcela de empréstimos feitos junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vencido em janeiro. A Venezuela ainda deve para o banco o equivalente a 3 bilhões 150 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que o governo Temer exigirá de Caracas a quitação da dívida. O Ministério Público de São Paulo pede a prisão preventiva do rei dos fiscais da máfia do ISS. Segundo a promotoria, mesmo com os bens bloqueados, José Rodrigo de Freitas vinha enganando a justiça. Freitas é acusado de enriquecimento ilícito. O patrimônio do ex-auditor fiscal é estimado em pelo menos 50 milhões de reais. A defesa alega inocência. O esquema criminoso foi descoberto em 2013 e desviou 500 milhões de reais dos cofres da prefeitura. José Rodrigo de Freitas já tinha sido denunciado durante a primeira etapa da investigação da chamada máfia do ISS. Mas o ex-auditor, apelidado de rei dos fiscais, respondia ao processo em liberdade. A investigação revelou um rombo de pelo menos 500 milhões de reais nos cofres da prefeitura. Além de servidores municipais, o escândalo ocorrido durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab, do PSD, envolveu empresas, bancos e construtoras. José Rodrigo atuava em fraudes para o não pagamento de IPTU por grandes empreendimentos da capital. Ele cobrava propina de proprietários dos grandes imóveis da zona norte da capital de São Paulo. Ele cobrava para que não houvesse a atualização do IPTU. Ele cobrava para que não houvesse o lançamento de IPTU em áreas novas desses grandes imóveis. O pedido de prisão preventiva, feito no dia 20 de fevereiro, tem como fundamento o suposto crime de enriquecimento ilícito. Segundo a prefeitura, José Rodrigo é dono de pelo menos 79 imóveis de luxo, incluindo casas e apartamentos na capital, no interior e litoral do estado. Só em um prédio de Bertioga, por exemplo, ele possui três apartamentos. Todos esses imóveis estavam bloqueados pela justiça justamente pelo suposto envolvimento dele no esquema. Mas, segundo o MP, o rei dos fiscais enganou a justiça e continuava utilizando os bens bloqueados do seu império. O administrador nomeado pela justiça acabou se valendo de uma empresa para auxiliá-lo na administração dos bens. Essa empresa administrava as locações e, principalmente, recebia os aluguéis. Porém, nós descobrimos que essa empresa tinha no seu quadro societário a esposa do auditor fiscal, que, em última análise, acabava recebendo os aluguéis, não obstante o bloqueio judicial. A Câmara dos Deputados aprovou urgência na tramitação do projeto que amplia a participação estrangeira em empresas aéreas. A proposta prevê que o capital de fora pode alcançar até 100% das empresas que precisam ter representação no Brasil. Agora, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar por comissões. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Rony Bom, com todo o seu. Entenda os desafios e conquistas da inclusão dos portadores de síndrome de Dow, nesta quarta, nove e meia da manhã, no Revista da Cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.